Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Membro do Governo, muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, quero começar por lhe dizer que é um gosto poder dirigir-lhe esta pergunta, porque significa que o PS tem uma Secretaria de Estado à habitação que é mais de qualquer Governo do PSD, pode dizer, nos anos em que estiveram no Governo em Portugal. É mais, é mais do que podem dizer. Mas não é a simples existência de um Membro do Governo, e de facto o PSD e a direita têm dificuldade em colocar-se neste debate, porque parece que não vivem no mesmo país do que nós. Espanta-me ver o Sr. Deputado Alexandre Poço há bocado colocar aqui perguntas sobre o que se passou desde 2019 e falar de falta de resultados. Mas será que não tivemos uma pandemia durante dois anos? Será que não estamos agora num momento particularmente difícil dos mercados, particularmente difícil da sociedade portuguesa? É espantoso que se façam perguntas perguntando pela evolução desde 2019, como se não tivéssemos estado, não é no mesmo país, é no mesmo planeta. E, na verdade, em poucos minutos a Sra. Secretaria de Estado pôde aqui anunciar um conjunto de programas que mostram que o PS e o Governo do PS têm tido uma política de habitação, teve uma lei de bases de habitação, têm uma política de habitação pública, têm maior investimento no PRR desde as últimas décadas em Portugal para cobrir esta dimensão da política pública, têm o Porta 65, têm apoio ao arrendamento, têm o primeiro direito, têm as estratégias locais de habitação que envolvem os municípios, como nunca se fez neste país, nessa definição talvez não queiram falar de autarquias pela política de Carlos Moedas em Lisboa, por exemplo. Talvez seja isso. Mas acho que a Sra. Secretária de Estado, nesta breve intervenção que aqui teve, demonstrou bem que há políticas, que há resultados e que elas devem continuar. E que são políticas e resultados particularmente importantes para lidar com uma questão que é complexa, que tem impactos muito significativos na vida das famílias, que tem também impactos sobre instituições financeiras e não devemos deixar esta parte da equação de fora. Mas nós, quando falamos de mercados, e é apenas um parênteses, há pouco os Srs. Deputados da Iniciativa Liberal pediam lições ao PS, eu gostaria de expressar aqui uma discordância convosco, gostava de expressar aqui uma discordância com a bancada que há pouco nos colocou essa questão. Os mercados não são pessoas e empresas a venderem e comprarem coisas, são sistemas de regras, regras claras, regras previsíveis e que protejam as várias partes envolvidas. Não é apenas um mecanismo de trocas isento de regras e isento de limites às diferentes partes. Sra. Secretário de Estado, a pergunta que gostaria de lhe deixar, discutindo o meu tempo também, era saber se, no seguimento do que acabou de nos dizer, podemos ter, e os portugueses podem ter, a garantia e a confiança de que as políticas que estão a ser desenvolvidas na área da habitação e a prioridade que tem sido assumida, não vai ser posta em causa por uma conjuntura que é particularmente adversa e se podemos contar com o Governo para, sem prescindir das suas prioridades estruturais, sem prescindir da sua estratégia, ter também respostas para uma conjuntura que todos reconhecemos é algo que preocupa os portugueses e é algo que tem impacto sobre as famílias portuguesas. Muito obrigado. 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 Obrigado.